A maior compra da história do Flamengo, meu querido. Vamos estar batendo um papo aqui sobre isso, na questão do Gerson, Lucas Moura, tem vaga no Flamengo? Vamos discutir isso aqui também e muito mais, meu parceiro. Dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, inscrever-se, clica nele, se inscreve, aciona o sino e amassa o like. É muito importante, meu querido parceiro rubro-negro, que você se inscreva no canal para a gente bater a meta dos 819 mil, 820 mil pessoas aqui no canal Megão Melhor. Se inscreveu? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E que ano, né, meus amigos? Aliás, já antecipando aqui para vocês, feliz ano novo, a nação rubro-negra e que ano nós passamos em 2022, hein? Primeiro, com alta expectativa em cima de um técnico da seleção polonesa chamado Paulo Souza, o romântico. O romântico que se transformou no verdadeiro destruidor de sonhos da nação rubro-negra, que transformou o time do Flamengo, que já era uma terra arrasada pós-perca do título da Libertadores 2021 em uma terra mais arrasada ainda. Uma terra seca, uma terra que não nascia nada. E aí surge Dorival Júnior e muda completamente o curso da história do Flamengo. Então, que ano de altos e baixos, né, que nós todos rubro-negros vivemos, mas acredito que no final da temporada mostrou que tivemos mais altos do que baixos. Campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Temos sete competições a enfrentar nesse ano agora de 2023. Mundial, Recopa, Supercopa, Carioca, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, então assim. E aí, o Rui Quinta, que é auxiliar técnico do Vitor Pereira, né, quem tá comandando os treinamentos lá do Vitor Pereira, tá bem bacana esse último treino que a Flá TV postou. E no final do vídeo que a Flá TV publicou, o Rui Quinta fala o seguinte, no final, né, que ele se despede dos jogadores, porque os jogadores vão pro seu devido recesso, só retornam na segunda-feira, já com o comando técnico do Vitor Pereira. E o Rui Quinta falou algo muito interessante. Vamos entrar em 2023 com a intenção de tornarmos esse ano inesquecível em nossas vidas, afirmou o auxiliar técnico do Vitor Pereira, que trabalhou, aliás, com o Vitor Pereira na equipe do Porto. Então assim, é entrar pra história, meus amigos. Se vocês vencerem o Mundial de Clubes contra o Real Madrid, é claro, tem uma semifinal, vocês terão um nome mais do que cravado na história do Flamengo. Alguns já tem, como o Gabigol, como o Felipe Luiz, como o Davi Luiz, que já conquistaram títulos, entre outros. Mas se vencer o Real Madrid, meu velho, eu entro nesse canal chorando, um pranto, eu boto até o meu pai aqui pra falar com vocês se o Flamengo for campeão da Libertadores, beleza? Vai dar tudo certo. Da Libertadores não. Do Mundial, tá? Eu sei, tem muita gente que comenta, Pedrão, mas a Libertadores vale mais do que o Mundial. O Mundial é muito difícil, são dois jogos, mas você sabe que pra nós sul-americanos tem essa situação do Mundial, de vencer o Europeu, do mais fraco vencer o mais forte, do Davi derrotar o Golias, derrotar o mais poderoso, derrotar o gigante Real Madrid de 14 times. Tem uma simbologia do futebol, isso, sabe? Conseguimos. Vamos embora, Flamengo. Tomara que o Minha Gol consiga. Mas se não conseguir também, gente, vamos focar nos outros títulos, tá? Ó, segunda-feira o homem assume, Vitor Pereira assume a partir da segunda-feira, beleza, meu parceiro? Sem nhenhenhé, sem mimimi, vai ter a tão esperada coletiva do Vitor Pereira. Acredito que amanhã, no dia 1º de janeiro, o Flamengo vai anunciar de fato, já anunciou o acordo, mas vai botar lá tudo certinho, o contrato, né? No dia 1º, né? Hoje é o último dia de contrato do Vitor Pereira com o Corinthians. E aí, cara, vai ter a coletiva do VP, né? Amanhã o Flamengo deve anunciar quando vai ser essa coletiva, qual que vai ser o horário, se de repente já vai ser até no dia 2, e vai estar barrotado de jornalista, aquela sala de imprensa do Ninho do Urubu, pra perguntar sobre a sogra do Vitor Pereira. Falaram tanto da coroa, rapaz. Olha, eu vou te contar um negócio. Vamos passar aqui pro próximo assunto. Assunto, o Flamengo anuncia parceria com a Mais Brasil. E, com isso, anuncia um camarote especial na Sapucaí. Só que é um camarote do Flamengo que os jogadores do Flamengo não vão poder frequentar, né? Porque, na data do Carnaval, os jogadores do Flamengo estarão, né, lá no... lá em Quito, no Equador. Vão subir o pico da montanha pra enfrentar a equipe do Sulco Del Valle. De novo uma recopa contra a equipe do Sulco Del Valle. Vamos torcer pra que dê tudo certo. O nosso Megão erga esse título. Jogo de ida, dia 21. Jogo de volta, dia 28, no Maracanã. E dia 25 de fevereiro é meu aniversário. Então, assim, vai ser uma alegria imensa se o Flamengo vencer o primeiro jogo. E aí, termo o aniversário do meio, segundo jogo. Vamos torcer pra dar tudo certo, beleza? Beleza, meu parceiro? Negócio é o seguinte. O senhor Casalber... Caneta azul, azul caneta... Tá chorando até agora. Pois é, se você for lá no Instagram do homem, ele postou o seguinte. Muitos falando um monte de besteira por causa de um lance em um jogo festivo. Né, no caso, o amigo dele escreveu isso pra ele e ele recompartilhou. Eu vi jogar no auge, o homem jogou muito. Tinha vaga de titular em qualquer clube do... Tinha nada, rapá. Tinha nada. Jogou cinco anos depois de vencer a Champions League, Casalberto tava jogando Série B no vice da gama, rapá. Toma vergonha do que tinha vaga no Flamengo. O quê, rapá? Faça-me o favor. Até a FIFA brincou com o Carlos Alberto, postou lá o lance do Arrascaneta, dando a caneta no Carlos Alberto e escreveu assim, Arrascaneta, sacaneando. A FIFA, o órgão máximo do futebol, através do Twitter, zoou, sacaneou, caçoou, brincou com o Carlos Alberto, só que o cara não aceita brincadeira. É só ele que pode brincar com o Flamengo. É só ele que pode zoar o Gabigol. É tudo ele. E aí, a informação que circula nos bastidores desse jogo das estrelas do Zico, é que após toda essa polêmica aí, o Carlos Alberto não deve participar de mais nenhum jogo festivo relacionado ao Flamengo. É a informação que tá surgindo. E eu não jogo. Pô, mas vai excluir o cara. Mas o cara não sabe brincar. O cara deu esporro no Hendrick, bicho. Garoto de 16 anos, tá subindo aí. Jovem promessa do Palmeiras. Eu não vou atacar o garoto. É claro, contra o Flamengo, quero que se dane, tem que perder tudo, tem que errar tudo. Mas eu não vou atacar o garoto assim como tracaram o Vinícius Júnior. O garoto realmente tem talento. Aí, o Mose, ídolo do Flamengo, até chamou a atenção do cara. O Carlos Alberto, pô, tá dando esporro no Hendrick, cara. Jogo feitinho. Futebol não é só correria. Ele tem que aprender a pensar. Ah, faça-me um favor, Carlos Alberto. O Hendrick vai ser muito maior do que você. Você não tem nem comparação. Para de beber besteira, rapaz. Aí, xinga o paparazzo. Aí, ah, olha, eu vou te contar. É o mimimi. Aí, depois, reclama de mimimi. Mas o cara não aceita brincar. Vamos lá, gente. O negócio é o seguinte. Ó, o Deportes Finanças, né, que é um portal do Twitter que mede as interações dos clubes no mundo inteiro, os engajamentos nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Facebook, no YouTube, enfim, inúmeras redes sociais, tá? Eles fizeram o balanço anual de todos os clubes do mundo, de todos os continentes, continentes, quais são os clubes mais populares de 2022. E não é uma surpresa, o Flamengo é o clube mais popular das Américas, quando o quesito é rede social. Evidentemente, também, é o clube mais popular, né, sem ser as redes sociais, né, até porque aqui no Brasil muita gente não tem internet ainda. Quando democratizar realmente a internet, o número de seguidores do Flamengo vai disparar, vai ser uma coisa maluca que a gente vai ver, mas nesse momento o Flamengo já lidera o topo da América, quem lidera na Europa é o Barcelona, né, o clube espanhol, na Ásia é o Itihad Saudi Club, na África é o Awali do Egito e na Oceania é a equipe do Sydney, da Austrália, beleza, meu parceiro? Vamos passar aqui agora para o próximo assunto, né, uma notícia que pegou todos nós mais de surpresa nessa sexta-feira que passou agora, nós já estamos no sábado, dia 31, é que o grande ídolo do Flamengo, né, o Andrade, havia sofrido, infelizmente, um infarto, né, e a gente fica até, pô, ele estava jogando tranquilamente lá no jogo do Zico, né, rapaz, jogou lá, tranquilo, correndo, brincando, e aí, do nada, durante uma confraternização que estava acontecendo na Gávea, ele passou mal, foi levado às pressas para o hospital, teve um infarto, mas, gente, tranquilidade, o Andrade veio através do seu Instagram para tranquilizar a nação rubro-negra e soltou uma nota, eu vou ler essa nota aqui agora para vocês. Vim comunicar e tranquilizar vocês sobre o meu estado de saúde, amigos. Ontem tive um mal-estar numa confraternização na Gávea, talvez pela emoção do jogo das estrelas no dia anterior, ou ainda uma pequena premonição do descanso do nosso rei Pelé. Fui muito bem atendido ali mesmo, pelo departamento médico do clube. Diante desse mau súbito, eu e minha companheira Edna decidimos antecipar, adiantar, os exames rotineiros de final de ano, o famoso check-up. Fui aprovado nos exames, graças a Deus. Agradeço a preocupação e carinho de todos vocês. Estou bem e rodeado de muito amor por aqui. escreveu o Andrade. Andrade, fique bem, meu querido, ídolo do Flamengo, campeão mundial com o Flamengo, campeão brasileiro como jogador com o Flamengo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro em 2009, quando ninguém acreditava no Flamengo. O Flamengo dá aquela virada espetacular no campeonato brasileiro com muita participação do Andrade. Então, Andrade, um beijo pra você e que você fique bem, tranquilo e com muita saúde. Belezinha? Vamos passar aqui agora para o próximo assunto, meu querido. Temporada do Flamengo começa dia 2. Eu não estou falando do profissional, estou falando de jogo de bola, estou falando da categoria de base. Pois é, meu parceiro, o Mengão, que está no grupo 5 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, está com a equipe do 15 de Jaú de São Paulo, a parecidência de Goiânia e a equipe do Floresta do Ceará. O Mengão estreia na competição no próximo dia 2 de janeiro, depois de amanhã, contra a equipe do Floresta e depois enfrenta as outras duas equipes, o 15 de Jaú ou a parecidência, não necessariamente nessa ordem, não sei a ordem, mas a estreia do Mengão é contra a equipe do Floresta e vamos prestigiar nossa base. A gente torce para que ganhe a Copinha, mas, gente, nada de ficar cobrando, de ficar base é para formar jogador, tem que se preocupar com fundamento, de dar o passe correto, de dar um chute bem dado, de uma marcação bem feita, título é profissional, é claro, título na base é legal, mas o princípio da categoria de base é formar jogador para o profissional, tá? Vamos passar aqui agora para o próximo assunto, o Santos, rapaz, o time do Santos, o time do goleiro do Flamengo deu uma entrevista ao Globosport.com, uma entrevista muito bacana que o Santos deu, eu vou estar lendo um trechinho aqui dessa entrevista, vamos lá, falou sobre a questão dos títulos e da temporada que está por vir. Uma alegria enorme ter conquistado dois títulos tão importantes nesse clube em pouco tempo, foi fruto de muito trabalho de dedicação e é conquistar que faz o atleta crescer e evoluir cada vez mais. Para 2023, nosso objetivo não é outro a não ser a conquista dos campeonatos que disputarmos. Flamengo é um clube gigante que entra para vencer em todos os campeonatos que tiver. Cara, eu gosto muito do Santos, o Santos é um goleiro seguro, é um goleiro que tem o Super Bonder na mão, o cara chuta, ele encaixa ali de forma bonita, teve algumas falhas como todo goleiro tem contra o Fortaleza, contra o Fluminense, mas a maioria das partidas demonstrou ser um goleiro seguro, um bom goleiro e vamos torcer para mais uma grande temporada para o Santos e foi um cara que chega no meio da temporada, né bicho? Ele não teve pré-temporada no Flamengo, ele chega no meio do Santos, vai jogar Libertadores, vai jogar Copa do Brasil, vai jogar Brasileirão, o Flamengo tem que ganhar, não quero saber, dá teu jeito e ele foi lá e deu o jeito dele. Ele foi lá e agarrou, encaixou as bolas e o Mengão se sagrou campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Falando em Libertadores, meus amigos, né? O Flamengo entra só lá em abril, o Mengão está tranquilão na Libertadores, já está garantido na fase de grupos, diferentemente de Fortaleza e Galo que vão ter que entrar já no pega-paca-pá, né? Na primeira fase, na segunda fase, ou na segunda fase, na terceira fase, sei que tem dois jogos mata-mata aí, quatro partidas, ele volta para Galo e Fortaleza, a Comebol anunciou uma novidade para os jogos da Libertadores, uma homenagem ao Rei Pelé. Pois é, a medida ocorrerá até as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Pois é, a Comebol determinou que terá um minuto de silêncio em todas as partidas até as oitavas de final da Libertadores em homenagem ao Rei Pelé, o rei do futebol que deixou, infelizmente, estava sofrendo muito também por conta da doença que ele estava e a Comebol, o Pelé foi um grande representante não só do futebol brasileiro, mas do futebol sul-americano, levou o Brasil para o mundo, levou a América do Sul para o mundo e nada mais justo da Comebol fazer essa homenagem ao Rei. Vamos passar aqui agora para o próximo assunto, o pessoal já estava meio desanimado, já sabia mesmo que não ia dar, mas agora o martelo já está batido, não tem mais volta atrás. Cristiano Ronaldo simplesmente fechou com a equipe do Al Nasser da Arábia Saudita e vai ganhar 200 milhões de euros por ano. Por ano. Se a gente converter isso para o real dá um bilhão de reais por ano. Um bilhão, gente, é quase o que o Flamengo fatura. O Flamengo faturou aí um bi e duzentos, um bi e trezentos. Um bilhão por ano. Não tem disputa, não tem, não adianta disputar com os árabes, com os sauditas. Os caras têm dinheiro para caramba e pagaram um rinho de dinheiro para o Cristiano Ronaldo jogar lá na equipe do Al Nasser da Arábia Saudita. Então, gente, esquece a história de Cristiano Ronaldo no Flamengo. Eu acho até que seria uma boa ele vir para o Flamengo, mas dessa vez não vai acontecer, não vai rolar. Beleza, meu amigo? Vamos passar aqui agora para o próximo. Ó, um jogador que foi, vamos entrar no mercado da bola de fato, rubro-negro agora, um jogador que foi especulado no Flamengo recentemente, pessoal comentando muito dele aí, que é o Lucas Moura do Tottenham que vai deixar a equipe do Tottenham já está confirmado, está aqui, Lucas Moura deve deixar o Tottenham no final da temporada que acaba no meio do ano, o contrato dele com o clube acaba no meio do ano também e o provável destino do jogador segundo conversas com empresários, conversas dos bastidores ali do staff do Lucas Moura, que foi revelado pela equipe do São Paulo, o retorno ao futebol brasileiro é iminente, o jogador não vai permanecer na Europa, ele vai voltar ao Brasil, a qual clube não sei, e aí já pergunto de bate-pronto para você, rubro-negro, já que vai voltar ao Brasil, tem vaga no Flamengo? Não tem vaga no Flamengo? Vai lembrar que o jogador tem 30 anos de idade, uma das principais características do Lucas sempre foi a velocidade, a gente lembra de dribles que ele dava no São Paulo, botava na frente, saia correndo, no próprio Paris Saint-Germain ele fazia isso, em tempos no Tottenham também, e conforme foi ficando mais velho, a condição física naturalmente vai caindo e aquela velocidade ele não tem mais, aquela juventude que ele tinha antes, então, de repente, não sei se é uma boa contratação, vou deixar aí para vocês, deixo aqui embaixo nos comentários, beleza meu? Não que 30 anos está velho, mas não é igual, 25, novinho ali correndo para caramba, beleza? Vamos lá rapaziada, vamos passar aqui para o próximo assunto, assunto é bom, assunto ótimo para todos nós rubro-negros aqui agora, que é a situação do Gerson, Pedrano, toda hora é Gerson, Gerson, é novidade, é novo detalhe que eu vou passar aqui para vocês, que é o seguinte, o Flamengo está muito, muito, muito otimista em conseguir a contratação do Gerson, o jogador tem ajudado, o Gerson tem feito uma força descomunal para se desligar do Olimpique, inclusive, até entrando em atrito com o clube, parecido com o que o Arrascaeta fez no Cruzeiro, mas no Olimpíaco já é mais difícil ele fazer isso porque o Salah está em dia, não tem como ele entrar em litígio, não ir treinar, ele está treinando separado, mas ele tem ajudado muito a força de vontade do Gerson voltar para o Flamengo, é enorme, tá? E aí, os valores que o Paparazzo revela, o Júlio Miguel Neto que já vem cobrindo essa situação do Gerson há muito tempo, eu tenho de bastidor, o Vene Casagrande, enfim, entre outros jornalistas, é o seguinte, a oferta inicial do Flamengo para o Olimpíaco de Marseille era de 10 milhões de euros, mais ou menos ali 56, 57 milhões de reais, mais o abatimento de 6 milhões de euros, 34 milhões de reais, que o Flamengo tinha que receber na última parcela da compra do Gerson, ou seja, 10 milhões que o Flamengo ia dar, mais o abatimento de 6, 16 milhões de euros, convertendo para real 90 milhões e 500 mil reais, não é mais 16, o Flamengo subiu essa proposta que era de 16, estou contando com o abatimento porque o dinheiro não vai vir para o Flamengo, o Flamengo subiu essa proposta, não tem informação se é 20, se subiu para 17, 18, mas subiu essa proposta para contratar o Gerson e segundo informações de franceses gostaram dessa atitude do Flamengo e ao que tudo indica a qualquer momento pode sair o acordo, a notícia do acordo do Gerson com o Flamengo, o próprio técnico do Olimpique já se manifestou sobre isso, dizendo que o Gerson vai vir para o Flamengo, vai vir para o Flamengo não, categoricamente ele não falou isso, ele falou que vai sair mas está negociando apenas com o Flamengo, vai sair para onde então? Vai sair para o Flamengo e eu acho que é uma boa porque o Flamengo fatura 1 bilhão, dinheiro não é problema o Flamengo, não vai botar o Flamengo encalacrado em dívida e é uma contratação que vai resolver ali completamente os problemas no meio campo. meu querido, não que tenha problema, mas porra, enfim, vocês sabem, meu querido, dá aquela moralzinha, se inscreve no canal, aciona o sino, amassar o like, beijão, tamo juntão, salvações brindas.